Uma vez que a impugnação seja feita no seu laudo, o que o perito deverá fazer? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse é o tema do Bate-Papo de hoje. Prazer, quem fala aqui é o professor Glebe Pretti, falando da JusExpert, jusexpert.com. Venha para o melhor curso de perícia do Brasil. Prezados amigos, antes de falar do tema, deixa eu colocar aqui uma publicação da Laiane. Mais uma vez aqui, uma prova de que realmente os nossos alunos são nomeados. Está aqui a prova viva de que realmente nós, aquilo que a gente vende, a gente cumpre. Então meus parabéns, Laiane, a você e a todos os nossos alunos, hora nomeados. Bom, uma coisa que vocês têm que pôr em mente, pessoal. Todo laudo que você apresentar, todo, todo, tá certo? Vamos usar isso como regra, tá? Tem alguns que não. Mas todo laudo que você colocar, alguém vai impugnar. Porque você estará indo contrariamente a alguém, concorda? E esse alguém que você está indo contrário, vai tentar o quê? Rebater ou desqualificar o seu laudo. Agora, se você fez um laudo bem feito, um laudo, perdão, adequado, um laudo realmente naqueles moldes que nós ensinamos aqui na JusExpert, o seu laudo será aceito pelo juiz. Mas isso não tem a menor dúvida. Professores, se meu laudo não for aceito pelo juiz e a impugnação prevalecer, receberei meus honorários? Claro que sim, você trabalhou, é justo você receber os seus honorários. Tá bom? Quer saber mais dicas sobre essa, pessoal? Então acessem JusExpert.com e venha para o melhor curso de perícia do Brasil. Te espero! Tchau! Tchau!